Ai, a mão dos carnaval! Ê, ê, é marcha de carnaval bonita, hein, aqui? Sim, até a reina de carnaval está passando! Hum? Está passando com a tapinha aqui, não? Hum? E a reina está bem perto de nós? Como vai, Bucanã? Eu me convido em perto de nós, não, um rato. Eu tenho a roupa cansada. Ah, minha reina! Nós temos água! Nós temos juice! Nós temos panduxi! O que é um hot dog? Ketchup e maionese! E turta produc-tena de cois-co! Wow! Masa great! Passamos na saga! Ta produc-tena de cois-co! Sonos na gusta!